Tem cara com ti? É, galerinha, voltei! Depois de 10 dias aí sem gravar nenhum vídeo, mais de 15 dias sem jogar, a lenda tá de volta, hein? E aí, galerinha do YouTube, sejam super bem-vindos ao canal Texel Smart. No vídeo de hoje, a gente vai trazer uma junção de desempenho com sensibilidade no Redmi Note 10 Nova Atualização. O brabo já tá aqui na mão, já configurei, coloquei aquela sensibilidade braba. A gente vai ver se o Redmi Note 10 também joga no ultra alto FPS com os gráficos aí no max, beleza? Então já deixa o like só no vídeo, inscreva-se no canal pra você não perder nenhum vídeo novo. A gente vai ver o desempenho dessa lenda. E no final do vídeo, mano, eu vou passar essa sensibilidade aí magnífica pra vocês. Então deixa o like só no vídeo, inscreva-se, tamo junto é nóis. Rapaziada, me sigam lá no Instagram, que é arroba Texel Smart. Eu tava viajando, eu postei muito conteúdo lá no Instagram, onde é que eu tava. Eu fiz também um canal de vlog, então vou mostrar pra vocês todas as aventuras que eu fiz aí no meu canal de vlogs. É só pesquisar aí no YouTube Texel Vlogs que você vai encontrar aí. Então galerinha, tamo junto, tava com muita saudade de vocês, valeu rapaziada aqui, não me abandonou. Deixa o like só no vídeo, comenta muito aí pro YouTube recomendar, que eu acho que vai dar uma caidinha no vídeo, porque eu passei muito tempo sem postar. Mas tamo junto, bora que bora, que mano, o vídeo você não vai se arrepender, a sensibilidade tá daquele jeitão. Mano, eu tô feliz demais, voltei com tudo e 2022 é nóis, rapaziada. Tamo junto, um bora que bora, tropa. Fui! Tem cara em todo lugar, Brenda. Caraca! Eu só tô tomando, mas deu alguma coisa. Real! Tô indo ruxar, Tiro? Oxi, oxi. Eu marquei um, oxi, tô tomando de um. Mano, você tá aqui, ó. Desse? Eu vou subir. Usar aqui, usa aqui. Desse? 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 Caraca! É o Teccell, ué? Ah, não, Brenda, Brenda aí, senhor. 50 capas de Thompson. 50 capas de Thompson. Hum, 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 hum. Não tem um gelo. Será que vai querer salvar? Ó, eu tô salvando a lenda. Não sabe quem é que vai a um encontro. Caraca! K47 dos... K47 dos capas. E é porque não tá nem equipado bonitinho, ó. Agora que tá. Fica colado em mim. Pegar posicionamento. Dois capas, derrubei um. Dois capas, derrubei um. Aqui comigo. Vamos aqui comigo? E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? É, meu filho Redmi Note 10 No Ultraman Largou, mas finalizei Tem cara contigo? Eita, galera O vídeo de hoje foi esse, Redmi Note 10 Desempinho no Free Fire Max Com os gráficos aí no Ultramax, ok? E hoje eu vou passar pra vocês a sensibilidade magnífica que eu utilizei no vídeo de hoje, né rapaziadinha? Tamo junto, é nóis, ó Primeira coisa, a gente vai configurar o que? O Game Turbo do Redmi Note 10 Pra quem não sabe, o Redmi Note 10 tem esse Game Turbo aqui Que você pode mexer na sensibilidade do toque A toques contínuos e a resposta do toque Então você vai ativar aqui, ó Tudo no máximo, ok? Vai colocar tudo no full aí Pra gente utilizar aquela sensibilidadezinha braba Aqui é área de resistência a toques, mano Se eu vai vir aqui Grande, você vai desabilitar ela Certo? E eu vou passar pra vocês agora a sensibilidade do jogo Sensibilidade do jogo Tá daquele jeitão, mano Tudo no 100 Que eu gosto daquele jeito Tudo no máximo mesmo Pra gente desfrutar a sensibilidade daquele jeitão E a DPI que eu utilizei no vídeo de hoje Eu vou mostrar pra vocês, né? Porque a gente tem que mostrar E aí, galera Vocês estão gostando aqui do meu cenário Na verdade, esse cenário aqui é do meu irmão Souza FF Mas esse homem de ferro eu ganhei de presente aqui do meu cunhado E da minha prima E aqui, então, ó Harry Potter Eu ganhei do meu amigo Alip, ok? Então tá aqui, ó Fazendo parte aí do cenário Eu vou levar lá pro meu cenário lá E vamos lá, rapaziada Configurações Mano, muito brabo essa sensibilidade E vocês vão se surpreender, mano Você nem passa pela cabeça de vocês A DPI que eu utilizei nesse vídeo Então, galerinha A DPI que eu utilizei no vídeo de hoje É essa aqui, mano 550 Todo mundo tava pensando que é a DPI alta Não, mano 550 Ficando aquela DPIzinha Aquela sensibilidade magnífica Então espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo Deixa o like no vídeo Compartilha com todo mundo Pra gente voltar em 2022 Com tudo, hein Tamo junto Deixa nos comentários, galera Quais aparelhos vocês querem ver aí Pra gente trazer no canal Tamo junto, é nóis Valeu Falou E se assistiu até aqui, mano Comenta aí Homem de Ferro Pra me saber Tamo junto Valeu Falou E até o próximo vídeo, tropa Fui